Paz e parte para você ligado nessa emissora, começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos refletir sobre um assunto muito sério e bastante importante, embora relegado a segundo ou terceiro plano na maioria das vezes pelos cristãos. Sabemos que somos cidadãos do reino de Deus, aliás, não apenas cidadãos, somos embaixadores desse reino, é, embaixadores, representamos o rei dos reis, senhor dos senhores, e aguardamos que a nossa pátria, que está no céu, se manifeste com a vinda dele, a segunda vinda de Jesus para inaugurar de forma visível e concreta o reino do qual fazemos parte. Enquanto isso, a Bíblia diz que somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Entretanto, esse mundo olha para nós e espera de nós engajamento como cidadãos e cidadãs. A preocupação com a preservação do meio ambiente, com os direitos humanos, com o socorro aos necessitados, como um dever de qualquer pessoa que deve zelar pela sua casa e pela sua vizinhança para viver bem e viver em paz. Mas a preocupação com o céu, com o reino no qual nós iremos passar a eternidade, não diminui a nossa preocupação na prática com as coisas desse mundo? Inclusive com estas questões que estão na crista da onda aí, por causa do aquecimento global, por causa das migrações em massa, em virtude do terrorismo e das ditaduras e da miséria, da fome, não é verdade que o cristão tende a não se preocupar e a não se engajar como deveria na militância que cuida desses temas? Por outro lado, também não é verdade que se a igreja se engajar nessas coisas mais do que o faz, ela não estará desviando recursos financeiros e humanos para áreas que o Estado, que arrecada impostos, deveria cuidar? E o Estado não vai pregar o Evangelho. Vai? Não, ele nem pode. Os dízimos e ofertas não deveriam ser canalizados para os temas do céu? Já que nós pagamos impostos, deveríamos pelo menos cobrar as autoridades para fazerem o que deveriam com o dinheiro. O assunto não é tão simples, é mais complicado do que a gente pensa. Mas eu queria terminar a minha fala fazendo uma pergunta. Quando o Senhor Jesus voltar e instaurar o Seu reino, nós sabemos que o evento de transição será um julgamento. Nesse julgamento, ele vai nos inquirir a respeito do que fizemos como cidadãos deste planeta ou não? Está no ar? Ou vejam só? Olá, e com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, com presença para você que participa do programa votando na enquete. Por isso, siga meu conselho, meu irmão, minha irmã. Todos os dias, vá ao site do programa e vote na enquete. Vejam só.com.br é o nosso endereço eletrônico. Hoje recebemos com muita alegria, pela primeira vez, a professora e escritora Regina Fernandes Sanches, ela que é teóloga e membro da primeira igreja batista em Barão Geraldo, lá em Campinas, além de professora de teologia. Seja muito bem-vinda, professora Paz e Graça. Paz e Graça. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de poder participar desse debate, pelo convite, inclusive para tratar de um assunto que eu entendo um dos mais importantes na atualidade, até mesmo dada a situação que o país está passando e que pede não só resposta, mas correspondência daqueles da fé para ajudar a solucionar os problemas. Só que para isso a gente precisa resolver essas questões internas aí, de qual é o papel do cristão nisso tudo, e como é que ele deve participar. Então eu agradeço. A senhora é professora de teologia da Missão Integral, em que instituição? Professora de teologia latino-americana. Hoje nós estamos trabalhando com produção de material didático para a educação à distância. e temos também o Saber Criativo, que é um projeto de produção de material didático, vídeos, blogs e atividades de capacitação em teologia latino-americana. Muito obrigado pela presença da irmã. Seja bem-vinda. Boa estreia. Obrigada. Do outro lado, depois de um tempão esnobando a gente aqui, ele voltou. Pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Igreja Batista Plenitude de Deus. Seja bem-vinda, pastor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor. Eu que agradeço. Agradeço por essa oportunidade, por conhecer também a escritora. É um prazer poder estar aqui mais uma vez. Eu não estou bem, não, pastor. Eu só falei. Me avisa com antecedência que eu tenho prazer em atender e estar sempre com os irmãos. Já agendou a sua volta no próximo semestre. Que, aliás, começa daqui a pouquinho. Pastor, o senhor é um aficionado dos cursos de escatologia. Também, né? Inclusive, essa é uma das razões de o seu nome ter sido escolhido para compor o debate do tema que a gente vai fazer hoje. E eu sei que o senhor tem uma enciclopédia que o senhor quer falar. Qual que é? Esse livro, pastor, é o terceiro volume do nosso curso de bacharel em teologia. Então, esse é presente para o senhor. Ah, muito obrigado. São sete volumes do nosso curso de bacharel em teologia. Tem presencial e à distância. 4.200 páginas de estudo. Mais de 20 teólogos que trabalharam comigo na elaboração desse material. Muito bem construído. E eu tenho o prazer de poder meio que relançar no seu programa, né? Muito obrigado. É um livro que saiu há pouco tempo. E temos espalhado esses núcleos de teologia pelo país. Agora mesmo abrimos na cidade de Lecê, na Bahia. Era um sonho meu abrir na minha terra. E nós abrimos um polo lá com 50 alunos fazendo bacharel em teologia. Levando teologia para regiões que têm tanta deficiência nessa área. E para mim tem sido um prazer imenso. Muito obrigado. Agora, para terminar, pastor, o endereço da sua igreja. Batista Plenitude de Deus. Rua Afrodiso de Matos, número 209. Jardim Arpoador. Na altura do quilômetro 18,5 da Raposa Tavares, no sentido de São Paulo. Nós temos culto ali quarta e domingo. E durante a semana temos trabalhos de cultos nos lares. Temos trabalhos em obras sociais também. O qual temos desenvolvido ali, para a glória de Deus, um bom trabalho. A igreja Batista, que o irmão pastoreia, é da convenção? Ainda não, pastor. Eu tenho pesquisado essa questão de convenção já há algum tempo. Estou inclinado para a convenção renovada do Ernesto Agnini. O pastor Maurício. Uma pessoa maravilhosa. Eu tive o prazer de já conversar com ele. E estamos estudando esse assunto. Legal. Falar em estudar. Vamos, vamos, temos dois professores aqui hoje. O assunto é dense. Vamos ver o que o nosso querido Zeca preparou para nos ambientar a respeito do tema. Todo cristão aguarda ansioso. Aquele dia glorioso em que Cristo retornará. Assim como prometeu, para resgatar a sua igreja. E levá-la para aquele lugar especialmente preparado para o gozo eterno. Mas essa é uma promessa futura, que com certeza irá se cumprir. Porém, até esse dia, como o cristão deve viver aqui nessa terra? Como deve ser o nosso comportamento? A expectativa pelo futuro glorioso não tem prejudicado a nossa vida como cidadão desse mundo? O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos filipenses sobre a nossa pátria futura. Vamos ler esse trecho e analisar a ideia do apóstolo ao fazer esse comentário. O trecho que iremos ler está lá no capítulo 3, versículo de número 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Os filipenses consideravam Roma sua terra natal, a qual ainda pertenciam. Seus registros se achavam ali arrolados. O modo de vestir era imitado. A linguagem que falavam era de Roma, e pelas leis romanas eram governados. Desfrutavam da proteção do império, e o imperador era adorado como seu salvador. Num sentido bem mais sublime e real, esses cristãos, habitantes de Filipos, devem reconhecer que sua pátria ou comunidade tem o domicílio lá no céu. Foi o céu que lhes deu a vida, portanto, nasceram do alto. Seus nomes estão inscritos no livro de registro celestial. Suas vidas são governadas do céu e de acordo com os padrões celestiais. Seus direitos estão lá em cima assegurados. Seus interesses estão sendo promovidos. E eles mesmos, os cidadãos do reino celestial, que ainda estão na terra, logo seguirão para lá. Sim, sua herança os aguarda no céu. Suas mansões celestiais já estão preparadas. Então, diante de toda essa redação do apóstolo Paulo, podemos chegar à seguinte conclusão. Se essa é a afirmação do apóstolo Paulo, então o cristão não deve ter preocupação com as coisas terrenas, apenas com as coisas celestiais? Já que sua pátria é o céu, sua função como cidadão aqui no mundo não existe, ou, no mínimo, fica prejudicada. Então, podemos também afirmar que a participação do cristão como cidadão, toda sua visão, esperança, expectativa, deve estar na verdadeira pátria, que é a celestial. Assim, não temos que ter nenhum tipo de preocupação, ou ainda nos esforçarmos aqui nesse mundo. O apóstolo Paulo, de verdade, afirma que nossa pátria é a celestial. Somos cidadãos do céu. Diante dessa afirmação, qual deve ser aqui na terra a postura correta do cristão? Viver como aquele que não se preocupa com os rumos desse mundo, sem esforço para mudar ou fazer daqui um lugar melhor. Ou devemos ter a preocupação e o envolvimento para melhorarmos e termos uma terra, ainda que não a nossa, muito melhor para vivermos? Qual é a postura ideal do cristão? Sua expectativa pelo céu, pela pátria celestial, não prejudica ou atrapalha a sua atitude como cidadão desse mundo? Fique bem ligado. O debate do Vejam Só de hoje já está no ar. Hoje nós recebemos, como estreante do programa, a professora e escritora Regina Fernandes Sanches, que é, inclusive, a autora do livro que a gente vai sortear como brinde da grade, né? É aqui? Então tá. Ah, é verdade, né? A câmera não vai pegar a professora. Como fazer teologia na missão integral? Seja bem-vinda, professora Regina. Então, na sua primeira fala, como é que a senhora responderia a pergunta tema? É verdade que ter o céu como alvo acaba, na prática, prejudicando o cristão com os seus deveres de cidadão desse mundo? É, em certo sentido, sim. Porque, às vezes, a preocupação excessiva com o céu faz com que o olhar das pessoas sejam desviados dessa situação de mundo que carece também da presença e da ação, participação e intervenção do cristão. Então, isso acontece muito. As pessoas focarem tanto o céu ou a chamada vida espiritual, né? E o crescimento espiritual e a espiritualidade nesse sentido de não envolvimento com uma realidade concreta que faz com que ela não consiga enxergar aquilo que está à sua volta e os problemas que estão acontecendo. Como você mesmo mencionou, a questão do meio ambiente, por exemplo. Então, imaginar que não devemos nos envolver com a natureza, com os problemas da natureza e do meio ambiente porque tudo isso vai ser destruído ou porque temos que investir todos os nossos esforços em uma salvação pós-história, uma salvação futura, né? E não nos ocuparmos com esse tempo presente e com o meio ambiente e os problemas que estão, inclusive, afetando a vida hoje, né? É um problema do cristão contemporâneo. A gente convencer de que o céu é uma esperança, é uma expectativa, é um sonho, mas hoje nós estamos aqui com os nossos pés fincados em uma situação bastante concreta que é a nossa realidade e que precisa de nós, tanto quanto na época de Jesus Cristo, aquela realidade toda, romana toda, precisava dele e das intervenções dele e ele não fugiu à sua missão terrena, né? Nem a igreja neotestamentária, nem Paulo. É uma questão, a consciência a se desenvolver. Que o céu faz parte do nosso discurso e da nossa esperança cristã. Mas, enquanto ele não acontece de forma efetiva, nós temos uma história, temos um mundo, né? Temos uma, o que nós chamamos de realidade concreta, que está aqui, não só diante de nós, mas da qual nós fazemos parte e, inclusive, usufruímos. Muito obrigado, professora. Agora a gente vai ouvir a opinião do pastor e professor Silas Franca Dourado da Igreja Batista Plenitude de Deus, sobre o mesmo... A pergunta é a mesma. O senhor acha que a preocupação com o céu prejudica o dever dos cidadãos? Não prejudica, pastor. Agora, a gente tem que ter cuidado nesses pontos dos excessos. O extremismo sempre foi um problema sério. A questão da missão integral, eu ouvi bastante a Desvaldo Ramos, o René Kivix e outros aqui do Brasil, de fora, o Padilha. E a causa é certa, é bonita. Só que tem excessos em várias áreas. Por exemplo, a professora falou sobre o meio ambiente. Claro que nós temos que cuidar do meio ambiente. Mas entre investir na evangelização de pessoas e plantar árvores, eu prefiro investir na evangelização de pessoas. Porque eu entendo que temos uma responsabilidade social, uma responsabilidade com o meio ambiente. E quando eu vim aqui a primeira vez, no ano de 2008, 2009, não sei se o senhor lembra, eu apacentava casas de recuperação. Sim, em São Roque. Em São Roque, Ibiúna, aquela região. E eu abri mão de uma vida social que eu tinha, abri mão, inclusive, do lugar que morava e fui para dentro de uma obra social. De tanto que eu acredito que nós precisamos viver o evangelho na prática. Isso é um fato. Agora, quando eu vejo a proposta da missão integral, eu admiro por um lado e temo por outro. Justamente porque eu sei que, na prática, muitos acabam se perdendo quando se envolvem com isso. Por exemplo, influenciar a política. Os que eu vi tentando fazer isso não deu muito certo. A princípio, a ideologia é boa e a missão integral não é da agora, de 1960, 1970. Como eu falei, os extremos é que me preocupa. Não a causa que eles defendem, que é uma causa nossa, é uma causa do evangelho. É de ajudar o outro. E isso tem que ser na prática, não só na teoria ou em cima de plataformas. Até hoje, eu não apacento mais casos de recuperação, de acordo com a chamada de Deus, mas nós ajudamos. Ontem mesmo, nós levamos uma jovem, quem cuida da parte social da igreja, que aceitou o tratamento e nós enviamos para lá, ajudamos. Então, essa é a responsabilidade que a igreja tem que ter. Mas o principal foco da igreja, sim, é a evangelização para salvar o indivíduo como um todo. Agora, o que eu posso fazer? O agora, eu vou fazer. Mas entendendo que o principal foco é converter essa pessoa, é fazer ela entender que Deus tem um plano na vida dela, e o principal foco, sem dúvida, a consumação disso tudo é o céu. Ok. Tem bastante material aqui para a gente trabalhar no próximo bloco, mas antes de sair, nem que tenha que esticar um tiquinho aí, vamos ver a nossa enquete. Lá no vejonsó.com.br tem uma pergunta para você responder. Vamos lá. O cristão deve se preocupar com o mundo aqui e agora, com a mesma ênfase que tem o céu como alvo? Você entendeu a pergunta. Aliás, essa enquete é muito bem bolada, muito legal. O cristão deve se preocupar com o mundo aqui e agora? Lógico. Mas a pergunta é, com a mesma ênfase que tem o céu como alvo? Primeira resposta. Sim, pois Jesus deu o exemplo. Segunda resposta. Não, pois primeiro se deve buscar o reino dos céus. Cuidado da terra sim, mas o reino dos céus é a prioridade. Terceira resposta. Não sei ou nenhuma das anteriores. Quem votar, já sabe, vai levar para casa o livro... A senhora só trouxe um, né, professora? Vota aí no meu nome aí na enquete, por favor. Vai levar para casa o livro da professora sobre missão integral. Aliás, é um livro muito didático, né? E que mostra o que é, como fazer missão da teologia integral. Muito joia. É bem... Acabou de sair, né, professora? Saiu há pouco tempo. Foi no começo desse ano. É um livro de metodologia teológica. Assim, uma introdução à metodologia teológica da missão integral. Ué, o cabelo está diferente, olha. Olha aqui, olha. Já cresceu. Então, está aí. Maravilha. Parabéns pela obra, professora. E para quem ganhar, o livro, né? Se você não sabe nada a respeito desse assunto, essa é uma excelente introdução. E é excelente também que você anote o telefone da Agrade para você ligar. Nós estamos de férias, mês de julho, e você precisa se planejar para o segundo semestre. Ou você vai perder o segundo semestre também. Então, anota o telefone para você ligar amanhã, no horário comercial, e se informar a respeito dos cursos que a Agrade oferece. 0 operadora 11 31 15 08 19. Esse telefone é o da central aqui de São Paulo. Então, é 0 operadora 11, né? Mas eles dão informação sobre todas as unidades da Agrade. É só você ligar lá, dizer onde você mora, no Brasil inteiro, e que eles vão te dizer exatamente como a Agrade pode ajudar você a servir melhor ao Senhor. 0 operadora 11 31 15 08 19. A gente vai para o intervalo e voltamos já já com a continuação do Veja o Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Veja o Só. Essa tomada é muito bacana, né? A gente se sente muito poderoso. É, parecemos aqueles monumentos lá de Washington. Mas agora é hora de você aparecer aqui. Fala aí, aparecer, né? Você já fez sua foto? Faça. Está chegando o dia do sorteio. Vai ser no fim desse mês aqui, ó. Chegou, né? Mas dá tempo de você fazer a foto e postar no facebook.com.br Programa Veja o Só. Ó. O primeiro presente é uma enciclopédia. Enciclopédia de assuntos teológicos, que a foto sorteada vai ganhar. Essa aí, ó. Enciclopédia organizada pelo pastor Jamierson de Oliveira. em linguagem de leigos. Então, quem não pode fazer teologia, estudar numa escola e dar aula em pequenos grupos, células, ou na escola dominical, ou se interessa pelo assunto, vai ter, então, os estudos de teologia numa linguagem para leigos, tá bom? Esse é o primeiro presente. Aliás, se você quiser, o telefone está aí para você. Também temos a diária de um final de semana lá na pousada Estrela Alpina, em Monte Verde, no sul de Minas Gerais. Lugar deslumbrante, maravilhoso, né? O mundo todo conhece Monte Verde, mas muitos brasileiros ainda não. Então, no sul de Minas, no distrito de Camanducaia, é uma delícia lá. E você vai ganhar também um jantar romântico, preparado pelo pastor Marcelo da Missão Horizontes. Aliás, você, ó, meu irmão, minha irmã de igreja, pega um dinheirinho aí da igreja, manda o seu pastor e a esposa dele, ou a pastora e o marido, passar um fim de semana lá na Missão Horizontes. Tem o Hotel Guanxi e tem a pousada Estrela Alpina. Vai ser muito bom para eles e vai ser muito bom para a igreja também. Por quê? Eles vão voltar com uma visão diferente a respeito de missões. Vai por mim. Vai ser muito legal. Vamos ver as fotos? A primeira foto de hoje vem de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Balbino Gonçalves. Assiste ao Vejam Só. Aí, seu Balbino, obrigado pela sua audiência. Deus abençoe o povo de São Sebastião. Em Embu das Artes, na Grande São Paulo, a Gorete e a neta Isabelle. Cadê a Gorete? Tá aí, ó. A Gorete e a neta. Duas gerações bem diferentes assistindo ao programa juntas, né? Deve ser bem legal a discussão delas, né? Em relação aos pontos de vista divergentes que a gente exposa aqui. Um ósculo santo para você, Isabelle e Dona Gorete. Terceira foto vem da Paraíba. Em João Pessoa, nós temos o Fernando Evangelista. Valeu, Fernando. Será que você tirou essa foto sozinho? Porque tem que pôr o nome da pessoa que bateu a foto também, viu? Um grande abraço para o povo de João Pessoa, na Paraíba, estado que eu ainda não conheço. Em Lagarto, em Sergipe, preguei na primeira igreja batista de Lagarto, lá em Sergipe. Temos o Edinaldo Serafim, né? Que assiste e vejam só. Aliás, Edinaldo, transmita para o seu pastor e para todo o povo aí de Lagarto o meu abraço. Foi uma visita bem rápida, né? Foi um domingo à tarde que eu fui para lá, chegamos lá de noite. Mas foi uma experiência bem gostosa. Deus abençoe o povo de Sergipe. Aliás, eu faço parte da UMESE, União de Ministros Evangelicos de Sergipe, né? Sou membro honorário lá. E em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, a última foto de hoje é a Yasmin e o Tayroni. O Tayroni é meu aluno, ganhou um presente aqui do programa, um dia desse ele foi sorteado. E a Yasmin é a linda esposa dele. Prova encarnada e viva de que a graça de Deus é uma realidade. Porque ele é feio que dói, mas a moça é uma graça. Entendeu? Maravilha. Ósculo Santo para você, Tayroni. Deus abençoe. Vamos lá. O tema é, o alvo do cristão é o céu, mas há os deveres dele como cidadãos, né? A professora Regina, professora, a senhora é conhecida como professora Regina ou professora Sanches? Regina. Regina mesmo, né? Professora Regina, a senhora usou a frase, a preocupação excessiva com o céu acaba prejudicando. Então, qual o limite? O que é a preocupação excessiva com o céu? E qual seria a preocupação legítima com o céu? Acho que a primeira coisa a se pensar e que se coloca para nós é que não é exatamente uma coisa ou outra em nenhum momento. Mas as duas coisas, né? Como você disse logo no início, o cristão é cidadão do céu e cidadão desse mundo. Então, ele tem que estar focado e preocupado com essas duas realidades. Até porque o céu é uma realidade para nós, ainda que na forma de esperança. Mas ela é uma realidade para nós. Então, saber a medida de dedicação a essas duas coisas é um desafio para nós, né? Justamente porque as duas coisas se colocam como desafio. Como o pastor mesmo disse, lidou com os centros de recuperação e a questão das drogas para a gente hoje é um problema urgente, né? E as igrejas são as instituições, talvez, em melhor condições de atender esse pessoal de forma mais integral, né? Porque atende vários aspectos da vida. E até mesmo em relação ao meio ambiente. Nós temos uma teologia da criação que dá para a gente suporte, tanto para entender o problema do meio ambiente, na ótica da fé de Deus e da própria história da fé, da teologia bíblica, né? Quanto responder a esse problema, chamando a atenção, para esse mundo como criação de Deus. A gente não precisa nem ficar indo muito para outras vias, né? Olhando o mundo como criação de Deus, a gente já encontra parâmetros, fundamentos, bases, para a gente fazer uma intervenção ou, no mínimo, gerar uma nova consciência, prioritariamente do nosso próprio povo, né? Então, eu acho, assim, que é difícil colocar uma medida. Até que ponto eu tenho que priorizar o céu em detrimento dessa realidade? Porque tanto o céu, quanto a terra, quanto o mundo, como diz o Gênesis 1, 1, né? O Senhor criou os céus e a terra. Tudo pertence a Ele. Então, eu não posso dizer que o céu pertence mais a Deus do que esse mundo. Tanto quanto eu não posso dizer que esse mundo pertence mais a Deus do que o céu. Tudo pertence a Deus. Tudo está na esfera, é o que nós cremos. Está na esfera, de certa forma, do reinado dEle. Quando a gente usa a expressão reino de Deus, nós estamos falando disso. Que Deus reina em tudo aquilo que pertence a Ele, né? Que faz parte, tudo faz parte do domínio dEle. E, inclusive, o termo reino, embora a gente usa ele de forma, assim, muito em referência ao céu, mas ele é um termo político, reino. Ele vem desse mundo político, dessa esfera política. Porque essa é a nossa realidade, essa é a nossa linguagem. Então, eu acho que o que temos que pesar é isso. Quer dizer, o céu não é mais importante do que a terra, tanto quanto a terra não é mais importante do que o céu. Os olhos do Senhor estão sob essas duas esferas, esses dois lugares. E onde estão os olhos de Deus tem que estar o olho do cristão também. Pastor Silas, como é que o Senhor encara isso? Então, eu vejo justamente como os extremos. A minha preocupação na missão integral são os extremos. A colocação da professora é uma colocação que nós também acreditamos, pastor. Só que eu priorizo a questão do céu no sentido de que eu focando o céu me faz melhor aqui na terra, porque eu preciso tomar decisões corretas. Mas, em momento algum, eu deixarei de ajudar um irmão, um necessitado, assim, quem me conhece sabe se eu puder, mas sempre o ajudar com algo material, sim, mas a mensagem que transforma, ela tem que estar junto. E a missão integral também não deixa de fazer isso. Por isso que eu falo, a minha preocupação nessa questão da missão integral são justamente os excessos. Quando há um equilíbrio, sim, mas eu vou sempre estar focando aquilo que leve o evangelho em primeiro lugar. Porque, se fosse, pastor, para inaugurar o reino, terreno aqui, Jesus teria feito. E ele fará, mas não fez no nosso modelo ainda. E nem mandou nós fazermos. Em relação a inaugurar um governo, porque esse milênio, como eu sou futurista, eu tenho a visão do milênio. Então, eu acredito que, pós arrebatamento da igreja, terá a grande tribulação e fechará no final com esse julgamento das nações. E esse julgamento dará condições a Israel e os que apoiarem Israel para entrar no milênio. Aí, eu vou ver a consequência. A primeira coisa que Jesus vai fazer é restaurar a terra. Isso significa que ele vai restaurar em todas as áreas. A área física, a área moral e a área espiritual do homem, que foi muito abalada por tantas coisas. A igreja, ela, na minha perspectiva, nesse momento, ela já está glorificada. Então, ela não precisa mais ser restaurada. A missão da igreja é aqui, precisamos fazer aqui, mas a principal missão da igreja é pregar o evangelho. Jesus falou, ide por todo mundo e pregai. E a pregação do evangelho tem que vir com obra? Sim, a fé sem obras, ela é morta. E a pregação do evangelho tem que vir com ajuda humanitária? Sim, mas a pregação do evangelho tem que vir primeiro. Então, agora a gente encontra umas coisas engraçadas. Vocês dois falam de equilíbrio, só que o equilíbrio da professora é completamente diferente do equilíbrio do pastor. Vou mostrar, se eu estiver errado, vocês dois vão me convencer. Veja bem, o equilíbrio da professora, vou começar pelo equilíbrio do pastor, que talvez seja mais fácil ser compreendido pelos telespectadores. O que o pastor fala? Olha, a função do crente é se aperfeiçoar e servir a Jesus, porque nós vamos ter uma herança no céu, e servir a Jesus aqui nesse mundo, cumprindo nossos deveres. Você falou, se eu me preocupar com o céu, eu vou ser o melhor cidadão aqui, cumprindo meus deveres e ajudando o necessitado. É o nível individual, é o socorro àquele que está sofrendo. Quando a professora fala de cuidar a terra, ela fala não tanto do socorro individual, mas do engajamento em mobilizar o povo de Deus para promover mudanças sociais. Não é isso, professora? Exatamente. Então, não é assim. E profeticamente falando, pastor, essas mudanças sociais, elas não vão acontecer no mundo. Como assim? Quando você olha para o que Paulo fala dos últimos dias, ele fala que os dias terão caos. Nós vamos fazer e vamos continuar fazendo a nossa parte. Mas sabendo que a gente não vai mudar muita coisa. Então, a senhora percebe, o que o pastor diz é... Porque isso é profético, não é uma coisa que eu quero. A nossa parte é cuidar de quem tiver o alcance da minha mão. A visão da professora é, vamos mudar a mentalidade das pessoas. Para que, de certa forma, eu implante o reino aqui, agora, é impossível, isso não vai acontecer. Acho que é uma questão mais de hermenêutica, de interpretação da Bíblia e interpretação da história. Porque eu penso e creio, óbvio, que Jesus trouxe o reino de Deus. Ele inaugurou o reino de Deus no mundo. Embora o reino de Deus seja uma categoria escatológica, e não podemos afirmar que ela já... Que como categoria escatológica, ele tenha se realizado na sua plenitude, mas ele já está no mundo com Jesus Cristo, desde Jesus Cristo. Aguardamos agora... O que nós aguardamos é a consumação desse reino, né? E essa questão aí colocada de que nós temos que trabalhar uma nova consciência, é porque a gente tem visto, vamos falar sério, né? A gente tem visto muita gente se converter nas igrejas. O Brasil hoje tem uma população evangélica bastante representativa, hoje. E vemos outros países, temos países nesse mundo que se autoafirmam como cristãos e até protestantes, e estão aí se posicionando contra as medidas que têm sido tomadas para a melhoria das condições do meio ambiente do mundo. Então, o fato de se posicionar como evangélico, afirmar o evangelho, não tem sido historicamente mostras, não tem comprovado de que mudam... Só por isso já mudam o comportamento do cristão no mundo. A história está aí para a gente ver, né? Mais ou menos, né, professor? Mais ou menos, até o Max Weber ficou famoso dizendo, olha, os protestantes tornaram o mundo melhor e por isso que eles são mais ricos. Sim, mas nós precisamos, eu entendo, trabalhar essa consciência. O próprio... o que ele aponta ali em termos de protestantismo, e realmente fez, porque o protestantismo, quando veio para o Brasil, promoveu educação, universidades, escolas, hospitais, mas tudo isso vem de ensino, tudo isso vem de um processo pedagógico, de instrução, de orientação, de produção teológica, de reflexão, não é somente e simplesmente pela conversão. O protestantismo em si, ele é uma... como é que a gente diria assim, uma confissionalidade dentro do cristianismo que enfatiza a formação, a instrução. Sem dúvida. Como o próprio cristianismo de um modo geral. Então, vem pelo desenvolvimento da consciência, temos que investir nisso. Uma vez veio aqui ao programa, vieram dois sócios de uma agência publicitária, eles são judeus, eles não são cristãos, e ele veio para falar de que a grande mídia tem um preconceito idiota, como se não existisse preconceito, como se existisse preconceito inteligente, mas um preconceito idiota contra os crentes, porque, segundo eles, são o segmento da sociedade aqui no Brasil que mais lê. Para ler a Bíblia e o jornal, por causa daquilo que o pastor fala. Temos que ver, o crente, assim, meio antenado com escatologia, gosta de achar profecia na Bíblia nas páginas dos jornais, não é isso, pastor? Isso é a escatologia especulativa, não é, professor? Não, mas está cheio. 90%, infelizmente, é assim. Então. Não é uma escatologia séria e bíblica. A escatologia, ela se divida com a escatologia especulativa, teológica e bíblica, né? A escatologia teológica... O senhor, obviamente, é da bíblica, né? Bíblica com argumentos teológicos, com escolas teológicas. Porque, se você não tiver uma escola para definir, você está confuso. Então, o senhor está falando de escola, a professora falou de educação. Em que ponto vocês são diferentes, afinal? Eu acredito que o lançar, o olhar e colocar como preeminência. Pelo que eu entendi, a professora coloca como preeminência a obra social, o cuidado com o meio ambiente. Eu coloco essas coisas como um segundo plano. Primeiro plano, para mim, é levar o evangelho. Porque, se o homem não tiver um nascer de novo, um verdadeiro encontro, ele não consegue fazer isso, ele faz por obrigação, como algumas seitas, religiões. Faz só para ficar visto pela ONG, transforma o seu grupo, fica bonito na mídia. Tem tantos aí, ONGs, que fazem isso. E o cristão, ele tem que ter um compromisso, pastor, em fazer essas coisas. Mas, o nosso principal foco é trazer para essa pessoa a consciência do evangelho. E essa consciência é a transformação, uma vida santa, entender o que é pecado. Eu sou o melhor pai, eu sou fiel à minha esposa. Então, esse compromisso não vem só com a obra social. Vem com um novo nascimento, com o entendimento de que eu sou com Cristo. Por isso que eu foco essa questão do espiritual. Primeiro, porque se o homem não for transformado aí, ele não consegue fazer. Ele faz a outra por fazer. E eu vejo muita gente fazendo obra social, como espíritas e muitas outras religiões, fazem por fazer. E está fazendo social. Não, por fazer não. Eles têm um encaixamento. Não, alguns fazem porque alguém está fazendo, então eles acham bonito, fica bem na fita. Não, no caso dos espíritas, por uma questão doutrinária. Então, mas quem acompanha... Tem muita gente que está lá que não sabe nem o que está acontecendo, pastor. Está só fazendo. Na igreja também, pastor. Nós somos diferentes. Mas aí é que está. E nós que temos consciência, eu não sou contra a teologia integral. Eu não sou. Mas eu sou contra excessos. Dá o exemplo de um excesso. Vamos lá. O excesso que mais aborrece... A teologia se envolve tanto com a política, ao ponto de perder a sua identidade cristã. O senhor seria favorável à criação de um partido cristão? Não, partido cristão tem de monte. Tem de monte. Ah, esquece a pergunta. Professora. Acho que o que tem muito é desconhecimento do movimento de missão integral. Tem muita oba-oba também, né, professor? Tem, tem. É isso que eu falo, os excessos. Tem que lembrar... Eu pesquisei essa turma toda. Tem muita gente séria trabalhando, pastor. Isso aí, sem dúvida. São pastores. Os nomes que você mencionou são todos sérios. Não, tem muita gente séria. E tem outros também. E tem aqueles que a gente percebe que pegou ponga. Pegou o quê? Pegou ponga. O que é isso? É coisa lá do Nordeste. Vai porque outros estão fazendo, mas necessariamente... Isso, tem muita gente que levanta a bandeira da missão integral como modo de autopromoção pessoal. Só. Porque é um movimento que tem se espalhado pela América Latina. Realmente existe desde a década de 60, 70 principalmente. Ele não é um subproduto da teologia de libertação ou não tem nada a ver? Não. Ele é contemporâneo. Vem um pouco antes até. Não, ele é contemporâneo. A teologia da libertação surgiu principalmente com a publicação da obra do Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação. E, na realidade, ela não surgiu ali. Vamos dizer assim, que ela teve aquele impulso de promoção, visibilidade. E o movimento de missão integral, vamos dizer assim, que o momento-chave dele talvez seja a criação da FTL em 1970, da Fraternidade Teológica, porque ali eles começam a organizar os congressos e eventos na América Latina, né? E sob essa orientação de uma teologia evangélica latino-americana. Então... Como é que a senhora vê, professora? Desculpa. Pode, pode. Atalhar. Muita gente olha, assim, né? Não sei qual a expressão que se usa, mas olha, muito desconfiada para uma linguagem ou um discurso muito marxista usado pelos teólogos da missão integral. Como é que a senhora vê isso? Então, ela vem sendo acusada, por isso que eu falo que há muito desconhecimento. Primeiro, como movimento, que é um movimento grande, você tem grupos diversos dentro dela. Então, você tem grupos mais preocupados com a pastoral, outros mais voltados para as reflexões de espiritualidade. Tem gente realmente mais voltada para essa questão libertadora. Você tem grupos da missão integral que focam isso. E tem aqueles que trabalham mais numa vertente política. É conhecer, ela acaba se tornando um guarda-chuva. Eu vejo que o maior problema disso é justamente porque a missão integral não tem o método. Todo mundo pergunta método, eles não têm método. O método é fazer o bem, é fazer o evangelho. Só que, por falta de método, fica muito aberta para cada um fazer o que quiser. Mas tem que perguntar método de quê? Ah, é que tem método. Acabou de escrever um livro sobre isso. Exatamente. Mas, quando você trabalha a missão integral, isso é o Alias Waddle Ramos que fala, os fundadores. Qual o método? Ele falou que, a partir do momento que você ponteia o método, deixe de fazer a missão integral do jeito que ela é. Certo? Não, não é bem assim, não. Foi assim que ele falou. Essa questão do método, até eu quem venho levantando, no primeiro livro que eu não trouxe, porque eu não tenho, já em 2008, eu levantei essa questão do método numa dissertação de mestrado, que até o orientador foi o padre Libânio, que é da Teologia da Libertação. A ideia era comparar as duas, porque a ideia inicial era de que eram próximas, parentes. Então, a conclusão que eu cheguei na dissertação é de que não eram parentes e que a missão integral é realmente um movimento evangélico, ela surge da preocupação evangelizadora, tanto é que as primeiras obras que surgem de missão integral são em torno da evangelização, mas propondo uma evangelização integral, que não tivesse aquela preocupação só de salvar a pessoa para ir para o céu, mas também tivesse a preocupação de salvar a pessoa para viver nesse mundo e ser um cristão testemunhante, está pensando em evangelização nessa ótica. Então, ela surge e essa é a ênfase dela. Por quê? Porque ela nasceu dentro do mundo evangélico. O mundo evangélico recebeu esse nome, o evangélico recebeu esse nome por ser evangelizador. Ele nasceu, vamos dizer assim, com essa natureza da evangelização. E o pessoal da missão integral, aqueles chamados pais da missão integral, não quiseram abrir mão dessa natureza dela, dessa identidade, dessa característica. Só por aí já se estabelece uma diferença muito grande com a teologia da libertação, que entende a evangelização numa outra perspectiva, né? Mas como militância. A gente não vai trabalhar... É, militância, né? E preocupação com a vida. Então, a outra coisa que ela não abriu mão é o de ser protestante, né? Desses elementos da confessionalidade protestante, centralidade das escrituras e, no caso do evangélico, a morte salvífica, sacrificial de Jesus Cristo. A centralidade das escrituras também, a autoridade das escrituras não abriu mão disso. Só isso já coloca uma dificuldade muito grande para qualquer tendência marxista. Amém. Não é bom fazer esses esclarecimentos, né? Agora, no próximo bloco, a gente vai trabalhar algumas coisas aqui, né? Por exemplo, o pastor mencionou, no primeiro bloco, o trabalho que ele fazia com casa de recuperação e ainda essa semana encaminhou uma moça para casa de recuperação e tal. Qual a diferença que o senhor vê entre a evangelização de um a um e isso que a professora está destacando aqui, são a mesma coisa, são diferentes? E, em suma, nós somos chamados para ser embaixadores do reino ou militantes do reino? É isso que a gente precisa definir. Voltamos já. Estamos em volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência, hoje discutindo aqui, se essa preocupação com a salvação, com o céu, não acaba desviando o cristão dos deveres dele como cidadão desse mundo. O pastor Silas Franco Dourado, é franca, né? Da igreja Batista, Plenitude e Deus, está representando o grupo dos que priorizam a evangelização, a salvação individual, a santificação, a espiritualidade, mais nos níveis pietistas, e a professora e escritora Regina Fernandes Sanches, que também é batista, lá de Campinas, representam o pensamento da teologia da missão integral. Muito bem, está sendo muito legal o debate. Aí, vamos lá. Pastor, por que que o crente, individualmente, vai se preocupar, vamos ser honestos, vai se preocupar com ecologia, com salvar as baleias, incentivar os grupos, agora me fogem os nomes lá, Greenpeace, né? Partido Verde. Hã? Partido Verde. É, Partido Verde, para mim, já se desqualificou, mas vamos falar do Greenpeace, que a gente, pelo menos, não conhece direito os podres, né? Estão lá, defendendo o planeta. Para que que eu vou me engajar nisso? Se o senhor mesmo falou aqui, e eu sei que nos seus livros e nos seus cursos o senhor fala bastante, daquela profecia de Pedro, os elementos ardentes se disfarão, vai tudo que pega fogo, né? Deus vai destruir tudo, o senhor falou, falou. Para que que eu vou me envolver com isso? Eu tenho que me preocupar com o céu e acabou. Então, no caso das baleias e do meio ambiente, eu acredito que isso ficaria, na minha concepção, como uma coisa, em segundo plano, em terceiro plano, pastor, porque, não desmerecendo, mas eu vejo coisa mais importante. O ser humano é mais importante para mim do que as baleias, do que os peixes, do que tudo. Deus me chamou para pregar para a gente, não para o animal. Então, eu... Mas tem os bichos, os seres humanos, daqui a 200 anos, e diz mais. Mas nós não deixamos de cuidar, eu tenho animais em casa, então, eles são cuidados lá em casa. Ah, os bichinhos de cimação. Mas, enfim, quando o senhor perguntou sobre essa questão de obra social, de pessoas, de casas de recuperação, um dos motivos que me fez observar e ajudar pessoas em casas de recuperação foi movido por essa questão social, princípio. Eu via muita gente sair para evangelizar, a pessoa dizia, amém, pastor, eu quero Jesus. Tá bom, mas eu estou com fome, e agora? E aí vem a questão prática da teologia. Vem a questão prática do evangelho. E eu percebia que fazíamos sopões, e saía dando aqueles sopões nas praças, e aí o dependente químico dizia assim, eu preciso de ajuda. E agora, como ajudar? Tinha um monte de garotos que não sabia o que fazer. E vinha me procurar e falou, irmãos, olha, casa de recuperação é sério. E eu já estava ajudando um programa há muito tempo, e acabei indo para lá. Em dois anos, nós cuidamos dos 600. Uma luta terrível. As igrejas ajudam, mas tem pastor que não tem compromisso nenhum. É os excessos. Mas eu falo para o pastor uma coisa, se não houver, a cada 100, as pessoas falam 20% de recuperação. Não é, pastor. Há um ciclo para o dependente químico. Só acontece essa mudança mesmo quando há um encontro com Cristo. Você pode dar comida, quatro refeições por dia. Eu fiz uma biblioteca dentro da casa de recuperação onde nós estávamos. A biblioteca com mil livros para eles lerem. Consegui o Fábio, que está comigo, que veio me trazer. É fruto de lá. Foi um garoto que passou por lá. E até hoje anda conosco. É uma bênção. Então, assim, conseguimos computadores. Colocamos computadores com, acho que, 10 computadores para eles fazerem. Eu pensei, poxa, eu preciso ajudar esses garotos em alguma coisa. O que eu faço? A maioria não sabia ler. Quem não sabia ler, quem sabia, ensinava quem não sabia. E o que eu posso fazer mais? Hoje, para o cara arrumar um trabalho no mercado, ele precisa de informática. Então, eu consegui um monte de computador, coloquei algo de informática e coloquei pessoas para ensinar. Já tinha ali. Tinha o projeto da Faculdade Sul Brasileira, que é lá em Vaz Grande do Paulista. Então, o pessoal tinha um monte de seminaristas que precisavam ter aula prática. Então, ia para lá, para a casa de recuperação. Fizemos a ponte. Os seminaristas ensinavam música. E a gente foi fazendo esse trabalho todo. Tudo isso foi maravilhoso, pastor. Foi bênção. Gastávamos uma tonelada de arroz por mês. Era aquela luta para cobrir as despesas, para arrumar comida para todo mundo. Uma pressão terrível. Tudo bem. Mas não acontecia o encontro se o Espírito Santo não entrasse. Se não houvesse o novo nascimento que Deus falou para Nicodemus. Então, eu priorizei a partir daquele momento. Já tinha. Mas eu comecei a ver que o Evangelho é a única forma de transformar vidas. Porque nós estávamos cumprindo com tudo o que deveríamos cumprir. Nós melhoramos a cozinha, as instalações. Dentro do limite, eu fui melhorando o que eu podia. Eu fui buscando recursos, incomodando pessoas. E isso tornava até chato, às vezes, para poder dar àqueles irmãos. A minha esposa ia fazer bazar de roupa usada para levantar grana, para manter aquilo lá. Então, eu fiz isso tudo para tentar trazer algo para eles. Mas eu percebi que os que ficavam, de cada 100, 3% conseguia. E é um ciclo ainda de, no máximo, 3 anos, onde há uma queda novamente. E alguns saíam pregando o Evangelho e voltavam caídos com uma semana, com 15 dias. E eles tinham tudo lá dentro. Eu falei, poxa, tudo que era preciso, a gente arrumou para você. E por que não? Porque não teve um encontro com Cristo. Um encontro verdadeiro. Uma transforma metanoia. Uma mudança de vida. Um novo nascimento. E aí eu vi que pode ter toda a obra social do mundo. Toda a estrutura do mundo. Se não houver um encontro com Cristo, não muda não, pastor. Professor, uma questão mais delicada. Quando a gente falou aqui da ação do protestantismo ao longo da história, e a senhora lembrou muito bem os benefícios que o protestantismo fez, inclusive no Brasil. trazendo escolas, hospitais, mudando a sociedade, dando aquilo que o Estado não fornecia. Eu me lembro que a minha denominação nasceu aqui fruto desse embate, porque o nosso fundador lá, o professor Eduardo Carlos Pereira, defendia a ideia de que a igreja devia ter uma escola para os crentes, porque as escolas eram católicas, dominadas pela igreja católica. Eu estudei sempre em escola pública. E no grupo escolar, a gente fazia... A aula começava com a reza da Ave Maria, embora fosse um grupo escolar estadual. Ninguém falava em Estado laico naquela época. É engraçado isso aí. Mas, enfim. Só que os tempos mudaram. Então, a pergunta é a seguinte. Uma vez que o Estado brasileiro arrecada fortunas, porque acho que é o país que mais arrecada imposto no mundo, proporcionalmente falando, é justo que a igreja desvie recursos dos gasofilaços para fazer a obra que o Estado não faz e deveria fazer nas periferias, como apregou a militância da teologia da missão integral, sabendo que o Estado não vai pregar o evangélico o dinheiro do dízimo? Primeiro, só colocando uma questão que o pastor colocou, ele contando esse exemplo aí do centro de recuperação, que eu acho bastante interessante. É por isso que a expressão da missão integral é integral. Porque abrange não só projetos, realização de projetos sociais, mas também a evangelização, a transformação, a conversão. Por isso que integra, que é integral, porque não abandona esse aspecto. Não, mas eu não falei isso. Não, eu estou lembrando só, você falou da importância da conversão para a transformação de vida dessas pessoas que são dependentes químicos. Então, eu estou dizendo, realmente, isso é importante. Passa por aí também. E quanto a essa outra questão do investimento, dos recursos da própria igreja, às vezes recursos pequenos, parcos, recursos, né? Eu acho que a gente contribui para isso. Não é só para o investimento, vamos dizer assim, em evangelização no sentido estrito. Porque, para mim, evangelização é muito mais do que simplesmente proclamar. É fazer aquilo que Jesus fez na multiplicação dos pães. É anunciar o reino, é curar, é fazer os milagres para aqueles que estão precisando dos milagres. Não milagre pelo milagre, né? Cura pela cura. Mas, porque tem gente lá doente, com dor. Mas é também alimentar aquelas pessoas e não deixar que elas voltem doentes, sem ouvir a cerca do reino e também não volte com as suas barrigas vazias. Então, é nesse sentido que é integral. E, para mim, é ali que tem que ser investido o dinheiro da igreja, os recursos da igreja. Mais do que em templos, mais do que em grandes estruturas, em fazer um evangelho, viver um evangelho integral, né? Que tanto promove as missões fora do país, as missões chamadas em outras culturas, transculturais, a evangelização interna, a expansão da igreja local, criação de congregações, tem que, isso se dá por meio de evangelização e tem que ter investimento em pessoas para isso, mas também nos projetos de cuidado, de assistência da própria igreja, na comunidade onde ela está inserida, na melhoria de condições da estrutura urbana ali, ou rural, de onde ela está inserida, na praça que está em frente dela, na ajuda do cuidado do meio ambiente, no entorno dela, em outros projetos que ela puder participar. O dinheiro da igreja tem que ser investido de modo integral, da mesma maneira como Jesus falou com os discípulos, na multiplicação dos pães, o que é que vocês têm aí de comida? O que é que vocês têm de recurso aí? E eles disseram, nós não temos nada, o que temos aqui é um pouquinho, que dá para o nosso alimento só, para o nosso sustento. Essa era a ideia. O que nós temos aqui, como dizia minha avó, malemar dá para nós. Aí Jesus disse assim, pega esse pouquinho e dispõe esse pouquinho para o reino, para poder dividir entre as pessoas, para distribuir, e um pouquinho, como diz o nosso povo, na mão de Deus é muito. Um pouquinho da igreja, um pouquinho da congregação, na mão de Deus é capaz de fazer coisas grandiosas, na realidade de uma multidão que estava ali, doente, faminta. Então, eu penso que tem que investir sim. E a questão do governo não investir devidamente, a gente sabe hoje muito bem por que não investe, por que não está investindo tanto, por causa dessas situações todas que nós estamos convivendo aí, de desvio do dinheiro. Se o governo não faz, nós temos que profeticamente denunciar essas coisas, é papel da igreja, no molde dos profetas do Antigo Testamento, porque os profetas do Antigo Testamento, eles foram chamados a denunciar o mal do seu tempo, o mal da sua época, e não ficar calado diante das coisas que eles enxergavam. Então, penso que cabe à igreja ser profética nesse sentido, de ver o mal, não fugir dele, e denunciar esse mal e se posicionar contra, não simplesmente por questão política, partidária, nem nada, mas porque ela se incomoda com a injustiça. A igreja deve se permitir incomodar com a prática da injustiça. Mas só que nós não podemos esperar que essa situação do nosso governo, dos governos por aí, mudem completamente, porque as pessoas estão com fome, tem muitas comunidades carentes, os refugiados estão aí precisando ser assistidos. E a igreja tem pessoal, ela tem recursos pessoais, ela tem recurso financeiro para isso, para poder ajudar, e como disse, o pouco na mão de Deus é muito, então ela tem a parcela dela, mas ela também tem que denunciar o abuso e o mau uso do dinheiro público. Isso com certeza. É papel da igreja também, a missão da igreja também. Pastor? Concordo. Eu não tenho partido algum, e acredito que, por isso que eu falei que a visão da missão integral, ela é bonita. Eu bato, às vezes, um pouco nos excessos, como eu já falei aqui, mas ela é lista, pastor. E eu acho que é necessária. É necessária. Diante de uma igreja que foi se perdendo, com as suas construções e os seus mega templos, as suas promoções, a missão integral, ela é necessária. Só que toda igreja não pode fazer a mesma coisa. Eu vejo como um braço da igreja necessário, e a minha preocupação é os excessos, são os excessos. É isso aí que eu me preocupo. Eu sou um cara a partidário, não tenho partido nenhum, e acredito que quem estiver na frente do governo, ele tem que prestar conta e tem que fazer o melhor, e tem que ser cobrado. Entendeu? Essa visão, eu acho que é lícito, e precisa de pessoas que tenham condições de fazer isso. Agora, fazer como? Com partidos políticos, não. Porque já se provou que a bancada evangélica não tem nos representado em quase nada. Pelo contrário, eles votam de acordo com o seu partido. Significa que não existe uma ideologia evangélica ali. Não existe uma ideologia do evangelho. Existe um monte de oportunista que já se vendeu, já faz tempo, e está lá por eles. Não está pelo povo, como todo político. Em certo sentido, existe. Em certo sentido, existe, sim. Quer ver? Vou dar um exemplo. O senhor é antigo aqui no programa. O senhor é da época que a produtora era Ana Maria, lembra? Lembro. Ana Maria saiu, foi para o Canadá. Ela é hoje membro da Igreja Assembleia de Deus lá no Canadá. E quando ela chegou, teve que ser entrevistada lá pelo pastor, porque ela era de origem presbiteriana. A Assembleia de Deus é diferente. E brasileira, e presbiteriana, na América do Norte, se levanta muito suspeita, porque a Igreja Presbiteriana Americana é extremamente liberal. E aí o que aconteceu? O pastor chegou para ela, depois de dois ou três encontros, e falou assim, isso que me alertou. Olha, a Ana contou como é que era a Igreja no Brasil e tal, que nós não aceitamos os homossexuais como pastores, que nos Estados Unidos a presbiteriana aceita. E aí o pastor estava meio assim. Aí ela explicou que não, que tem uma diferença e tal. Aí ela falou, é porque aqui nós temos um problema grave. Nós cochilamos, nós cochilamos, e a lei passou. Se um casal de homossexuais quiser se casar na Igreja, eu sou obrigado a fazer o casamento. Se eu não fizer, eu vou para a cadeia. Porque é discriminação. É igual racismo. É a mesma coisa. E pelo menos nesse sentido, a nossa bancada evangélica, embora eu concorde com o senhor, cada deputado vota igual ao seu partido, e não de acordo com os interesses do reino, mas pelo menos nesse sentido, vamos chamar de moral, eles estão segurando lá, junto com os católicos. Não são só os evangélicos, a bancada cristã lá tem barrado a agenda de Frankfurt lá, que está instalada no... Então, mas a gente fala como um todo, né? Sim, eu sei. Pelo menos isso eu glorifico a Deus. Quando eu conversei com a Ana e ela me contou essa história, eu falei, poxa vida, então a gente precisa estar agradecendo a Deus por não estar vivendo. Já pensou, chega lá um casal na sua igreja, lá na Batista, lá? É complicado. Eu, graças a Deus, ainda passou essa lei, né? Que impediu, mas eu não faria. Hum. Chilling drop, senhor. É, uai. Vamos lá. Nós estamos caminhando para a parte final do nosso debate. Pastora, ou professora, eu sei que alguns irmãos têm uma visão mais espiritualizada das profecias a respeito do fim do mundo e tal. Tem até um eminente comunicador evangélico que diz que abandonou o mundo evangélico e não crê mais na volta de Cristo. A senhora ainda crê em profecias mais materializadas, assim? Jesus vai voltar de verdade? Ou esse é um ideal que ele deixou para nós? Bom, eu acredito que Jesus vai voltar, como eu disse, né? Na outra fala. Acredito que esse reino que já está no mundo e que veio por meio de Jesus Cristo, ele vai ser planificado, consumado nessa volta de Jesus. São evangélica tradicional nesse ponto, né? Tenho essa fé. E vai pedir conta do que nós fizemos, né? Exatamente. Tive fome e não me desce e comece. Olha, não fala. Tem que falar. Exatamente. Tive fome. Isso. Então, eu acredito que Jesus realmente, que Deus vai cobrar da gente nisso, que Jesus vai voltar, que vamos ser cobrados disso, que a gente tem um papel, uma vocação e uma tarefa a realizar nesse mundo e ela é dada por Deus. Por isso que eu chamo de missão. É uma missão, é um vocacionamento, é um chamado. Isso faz parte da natureza da igreja. Ser igreja é compactuar com a missão de Jesus, com a missão do Espírito Santo e o Espírito Santo é aquele que criou todas as coisas e é aquele que sustenta a vida. Se ele sustenta a vida, a gente também tem que estar participando disso, compactuando com o Espírito nisso, né? Não é por uma questão simplesmente materialista de estar desenvolvendo projetos sociais, simplesmente para dar satisfação para uma sociedade. Uma igreja que faz projeto social com essa motivação não está fazendo por uma razão teológica e nem missiológica. Nós fazemos por uma razão teológica quando compreendemos que isso faz parte da nossa vocação como igreja, como aqueles que se reúnem em torno do nome de Jesus Cristo. Aqueles que se preocupam com Jesus Cristo vão se preocupar com o outro, vão se preocupar com os povos, com as comunidades, com a situação do mundo contemporâneo. Não tem como amar Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que se doou por esse mundo, pela criação de Deus e dizer que ama Jesus Cristo e não está preocupado com esse mundo. Então, quem ama Jesus Cristo ama o mundo, tanto quanto o próprio Deus amou o mundo de tal modo que deu o filho dele. Então, a gente compactua com esse amor e é por isso que a gente se direciona ao mundo em missão. É por causa disso. Não é porque queremos simplesmente dar uma satisfação social. Muitas empresas no mundo, a gente sabe disso e é o modo correto delas de fazerem as coisas, desenvolvem projetos sociais porque tem que dar uma satisfação social. É isso que dizem. Nós precisamos ter alguma coisa de responsabilidade social. A igreja, ela não tem que fazer isso. Ela não tem que dar satisfação dessa forma, mas ela dá uma satisfação a Deus. Isso sim, porque ela participa desse amor de Deus pelo mundo. Que legal. Pois, muito bem. Se você quiser, os nossos dois convidados estão à sua disposição para esclarecimentos, para fazer palestra na sua igreja, para responder perguntas, dar orientações. Eu mesmo vou precisar de umas consultorias que a nossa igrejinha lá está com um desafio social imensamente maior do que a nossa capacidade de atendimento. Temos um grupo de pessoas carentes que frequentam a igreja, principalmente crianças e adolescentes que estão à beira da... que estão extremamente vulneráveis, né? E que são vizinhos da igreja. E nós precisaríamos suprir tudo e mal temos condição de... Eu acho que essa é a luta, pastor, da igreja séria. Porque a igreja séria, ela não consegue fazer negócio com o evangelho. Por isso, os recursos são poucos, né? E quando você prega e faz barganha, você consegue levantar uma quantia de dinheiro. Eu tenho uma comunidade também que não é grande, são quase 150 pessoas ali na nossa igreja. E a gente vê a luta que é para fechar as contas. Essa igreja é maior que a minha. Quando se trabalha, e depende do lugar, a renda já é bem diferente. Quando se trabalha, você tem empresários na igreja que sobra aquele dinheiro, é uma satisfação porque você pode aplicar em algo. Já grandes denominações poderiam fazer mais e infelizmente não fazem. Essa é uma luta que a igreja tem vivida. Infelizmente, o nosso tempo também acabou. Eu posso dar o site? Você vai passar o site? Sim, mas isso está no site do programa. Eu coloquei só o e-mail. Ah, então tá. Vamos lá. O pessoal que quer fazer curso de teologia da FAB é www.teologiafab.com.br Baixe o aplicativo lá na Android, da Apple. O aplicativo é FAB Centro Educacional. Você consegue baixar o aplicativo e conhece o nosso material de graça. A produtora está dizendo que isso já está no nosso site. É só clicar lá no vejamsó.com.br que você tem esses endereços que o irmão acabou de mencionar já estão lá. Assim como também os da professora e escritora Regina Fernandes Sanches. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Vamos ver quem ganhou o presente. Foi a Arlene de Guarulhos. Valeu, Arlene. A gente se encontra no próximo Vejão Só. A gente se encontra no próximo Vejão Só. Tchau. 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 Tchau.